Música Famílias em extrema pobreza com filhos de até 6 anos terão creche e renda mínima. Somente é possível retirar uma criancinha da miséria se retirarmos junto com ela toda a sua família. É mais educação e saúde para as crianças. Os pequenos vão ter suplemento de vitaminas e remédios contra asma. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Operação Ágata 4 combate crimes na fronteira norte do país. Uma pista de pouso clandestina foi destruída. Estádios que vão sediar Copa do Mundo passam por vistoria. Em Brasília, mais da metade das obras já está concluída. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais atenção para as crianças e ao mesmo tempo apoio à família, cuidando da educação, saúde e alimentação. É a luta contra a pobreza extrema, principalmente para a que tem filhos de até 6 anos. O programa Brasil Carinhoso prevê aumentar o valor do Bolsa Família e ampliar o número de vagas nas creches públicas e a distribuição de graça de remédios para o tratamento de asma. O programa Brasil Carinhoso anunciado hoje pela presidenta Dilma Rousseff vai atender 2 milhões de famílias em todo o país. Os municípios das regiões mais pobres vão receber 1.500 novas creches e quase 70% a mais de repasse de recursos do governo federal para reforço na alimentação das crianças até 6 anos. Uma outra medida inclui a distribuição de vitamina A e de suplemento de ferro nas unidades básicas de saúde. Está claro, vários estudos nossos mostram que só uma alimentação adequada não é suficiente para garantir tudo o que uma criança precisa de ferro nesse momento. Então, o que nós estamos universalizando para as unidades básicas de saúde é a suplementação do ferro na dose que nós chamamos de uma dose de prevenção e que busca reverter uma situação que nós temos no país, que de cada 5 crianças, uma tem anemia ainda. O Brasil Carinhoso também prevê a ampliação do Bolsa Família para as famílias extremamente pobres que tenham pelo menos um filho de até 6 anos. A ideia é garantir uma renda mínima de R$ 70,00 para cada integrante da família. Na prática, vai funcionar assim. Uma família de 5 pessoas, a partir de agora, terá uma renda mensal de no mínimo R$ 350,00, o que significa R$ 70,00 por integrante. Caso esta mesma família ganhe, por exemplo, R$ 330,00, já considerando o valor que recebe atualmente do Bolsa Família, o governo complementará a renda. Esta medida é tão poderosa que, ao apontar para essas crianças, impactará de forma generalizada a extrema pobreza em todo o Brasil. Para o ministro da Educação, as novas medidas vão ter resultados que irão muito além da melhoria da saúde e da redução da pobreza. Quanto mais cedo nós investimos nessas crianças, tanto mais será a chance que na vida adulta elas tenham êxito na vida profissional e na vida de uma forma geral. Para a presidenta Dilma Rousseff, o programa Brasil Carinhoso, que integra o Brasil Sem Miséria, permite um crescimento com mais saúde e qualidade de vida para crianças em situações vulneráveis. Não tem como você, de fato e sustentavelmente, eliminar a pobreza se não se der futuro para as pessoas. Para os adultos ou para os jovens, trata-se de garantir oportunidade de emprego, melhor educação. Para as crianças, trata-se de garantir creches. Nós estamos no meio do caminho, da nossa longa caminhada para nos transformar, de fato, em um país justo e desenvolvido. Talvez no último terço do caminho. Mas eu acho que nós temos de ter a modéstia de perceber que ainda muito falta fazer e, por isso, a importância desse programa. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, os beneficiários do Bolsa Família vão receber os valores complementares automaticamente. O dinheiro será pago no cartão do programa no mesmo dia em que as famílias já recebem o benefício. E toda essa rede de atendimento, que passa pela educação, saúde e transferência de renda, pode ajudar famílias como a de Dona Marli, que mora em Samambaia, cidade a 30 quilômetros do centro de Brasília. Oito filhos para criar, a mais velha de 15 anos com síndrome de Dow, que está fora da escola, o mais novo de cinco meses em fase de amamentação e o marido doente com esquizofrenia. Dona Marli conta apenas com o dinheiro do Bolsa Família e o de benefício de prestação continuada para viver. A família vive de aluguel. São 500 reais para pagar todo mês, mais as contas de água, energia, gás e ainda tem que fazer as compras. É muito difícil com oito crianças dentro de casa. Às vezes não chega a se alimentar direito, né? Porque, né? Às vezes a gente precisa comprar uma coisinha a mais, não pode porque as condições não dão, né? Dos oito filhos de Dona Marli, dois já poderiam estar matriculados numa creche. A Aparecida, de cinco anos, e o Jorge, de três anos de idade. Só que das três creches existentes no município, nenhuma tem vaga. Muitas famílias que a gente acompanha precisam, necessitam que as crianças sejam inseridas no serviço de atendimento infantil creche. Só que o número é insuficiente. Dona Marli faz parte dos 16 milhões de brasileiros que vivem na miséria. Eles são alvo do plano do governo federal que quer eliminar a extrema pobreza até 2014. Dos brasileiros extremamente pobres, cerca de dois milhões têm até quatro anos de idade. Os índices são mais elevados no Norte e Nordeste. 20% das crianças com até três anos de idade estão em creches. Mas entre os pequenos mais pobres, esse índice é de 4%. No Brasil, o índice médio de extrema pobreza é de 8,5%. Mas entre as crianças com até quatro anos de idade, esse índice sobe para 14%. O Pró-Infância, programa federal criado há cinco anos para prestar assistência na compra de equipamentos da educação infantil, fechou mais de 2.500 convênios com municípios e tem como meta construir mais de 6.400 escolas de educação infantil em todo o país até 2014. O que você gosta de fazer numa creche? Brincar. Você gosta de ir para a escola? Gosto. Melhor para a dona Marli. Ia melhorar porque tanto ia diminuir um pouco a despesa dentro de casa, como eu ia poder fazer outras coisas, né? Poder arrumar um jeito de trabalhar, arrumar uma passagem de roupa, fazer uma faxina. O filho em uma creche mudou o dia a dia da auxiliar de cozinha Neide Gonçalves, que mora em Formosa, Goiás. Para ela, que precisa trabalhar fora e não tem com quem deixar a criança, é uma ajuda e tanto. De segunda a sexta é sempre assim. Neide acorda o pequeno Caio, de três anos, bem cedinho. Troca a roupa do filho, escova os dentes dele, penteia o cabelo, arruma a mochila. Neide tem 29 anos e é auxiliar de cozinha. Ela trabalha no buffet três vezes por semana e à noite faz curso de esteticista e massoterapia. Neide conta que a creche é fundamental para que ela possa construir um futuro melhor para o filho. A escolinha dele, no qual ele está nessa idade, só vai até os cinco anos e meio, acho que até seis anos. Então, depois que ele parar, eu tenho que ter um pouquinho de estabilidade, que eu possa estar pagando outros custos para ele, para que ele não possa ficar o outro período que ele não esteja interagindo dentro da creche, da escolinha, nos cursos, entendeu? Se eu não tiver trabalho, eu não tiver preparada, não tiver dinheiro, eu não tenho condição de estar fazendo isso. Tudo pronto? É hora de ir para a escola. Todos os dias a rotina da Neide é assim. Às sete da manhã ela leva o pequeno Caio para a creche, um percurso de mais ou menos dois quilômetros que ela demora 20 minutos a pé. A caminhada é uma oportunidade de os dois ficarem mais juntos, matar a saudade, colocar a conversa em dia. Faço perguntas para ele, como foi o dia dele na escolinha, como foi o dia dele com a tia e com os coleguinhas, como é que foi a tarde com o vovô e a vovó, e o que ele fez com o papai dele quando o pai chegou à noite. Na chegada à escola, Caio logo é recebido pelas tias. É a hora da separação. Estou tranquila e agora é com as tias. A minha parte eu já fiz. A creche recebe crianças de sete meses aos cinco anos de idade. Aqui elas fazem as refeições, tomam banho, aprendem noções de higiene, brincam, estudam. Elas são bem acolhidas, bem cuidadas e assim nós temos muito selo, muito amor por cada criança. Então a mãe fala assim que aqui é a segunda casa. E é assim mesmo que Neide e as outras mães se sentem. A creche é uma coisa importante, que para mim sempre foi importante. Eu sempre pensei nisso desde antes de eu ter o meu filho. Que como a gente não tem condições de pagar particular e graças a Deus o governo nos oferece, então para a gente é muito importante. Muito importante mesmo, muito importante. E no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff disse que o Brasil carinhoso é uma das mais importantes ações de combate à miséria na primeira infância lançada no país. Nós temos que olhar com atenção as nossas crianças. Os cuidados com a educação e a saúde das nossas crianças são importantíssimos, porque atacam a desigualdade entre pobres e ricos. Na raiz do problema, oferecem as mesmas oportunidades de crescimento e isso vai ser importante durante toda a vida delas. Mulheres que trabalham no campo terão mais acesso ao programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. A ideia é ampliar a participação feminina no meio rural. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações ao vivo. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. 28% dos produtos que são comprados pelo programa de aquisição de alimentos vem de produções agrícolas lideradas por mulheres. Mas o governo quer aumentar este índice, até porque o programa tem três modalidades. E a média de 28% é a soma dessas três modalidades. Quem vai dar mais detalhes sobre essa meta do governo de ampliar essa produção a partir da oficina que ocorre em Brasília até quarta-feira é Isolda Dantas. Ela é coordenadora geral de acesso à terra e cidadania do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, Isolda. Como o governo está discutindo nesta oficina, que vai até quarta-feira aqui em Brasília, a ampliação desta produção feminina para o PA? Boa noite. O governo brasileiro, através do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da CONAB está nesta oficina discutindo formas de institucionalizar a participação das mulheres no programa de aquisição de alimentos. Então, esta oficina está discutindo uma minuta de decreto, ela está discutindo uma estratégia de implantação de uma portaria que aconteceu ano passado, onde destina a priorização das mulheres para serem fornecedoras do programa de aquisição de alimentos. Agora, são três modalidades, na média, 28% dos produtos são fornecidos por mulheres, mas qual que é a meta individual do governo em cada modalidade, justamente para ampliar essa produção feminina de alimentos no país? Então, na portaria 44-2011, do ano passado, a meta do governo é que, nas modalidades de doação simultânea e compra direta, o mínimo seja de 30%, qualquer projeto que seja apresentado para o programa, que tenha no mínimo 30% de mulheres como fornecedoras. Desculpa, 40%. Na modalidade formação de estoque, o mínimo da proposta tem que ter 30% de mulheres como fornecedoras dessa modalidade para o programa de aquisição de alimentos. Agora, na oficina aqui em Brasília, também temos representantes da Argentina, Uruguai e Paraguai, os países membros do Mercosul. Como está sendo a troca de experiências com estes outros países, estes representantes? Então, estes países estão aqui no Brasil para beber dessa experiência de compras públicas. É muito importante, porque isso é parte de um programa que o governo brasileiro tem com estes países do Mercosul, que é a de institucionalização de políticas de gênero no Mercosul. Então, a ideia é que tenham maior segurança jurídica nessas políticas, onde incentiva a participação das mulheres. Então, discutir a minuta de decreto, que é algo que o MDS está fazendo, criar estratégia para a implementação dessa portaria aqui, prioriza as mulheres como fornecedoras do programa. É uma experiência muito importante que o Paraguai, que o Uruguai e que a Argentina podem ter aqui no Brasil. E elas estão aqui com esse objetivo, de conhecer essa experiência e de fazer com que essa experiência possa ser adaptada a esses países, e, óbvio, respeitando as suas peculiaridades. Mas é uma oficina de troca de experiência, de construção de segurança jurídica, de construção de políticas que possam, de fato, ter as mulheres como produtoras e reconhecidas como sujeitas econômicas da economia rural. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. A Lei de Acesso à Informação passa a valer esta semana, a partir de quarta-feira, e garante ao cidadão acesso aos dados oficiais do Executivo, Legislativo e Judiciário. Hoje, a empresa Brasil de Comunicação lançou o Serviço de Informação ao Cidadão. O endereço está na sua tela. Os estádios de Brasília e de Fortaleza são os que estão com as obras mais avançadas entre todas as cidades-sede que vão receber os Jogos da Copa do Mundo. De acordo com o Ministério do Esporte, o Estádio Nacional de Brasília está com 56% das obras concluídas. Já no Castelão, em Fortaleza, mais de 63% do trabalho está pronto. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, visitou hoje o estádio de Brasília. A obra do Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, está dentro do cronograma. O ministro do Esporte e o governador do Distrito Federal visitaram hoje o canteiro de obras e ouviram as explicações dos engenheiros. A arquibancada inferior está finalizada, o setor intermediário está 90% pronto e a montagem da arquibancada superior está em andamento. A FIFA, que é a organizadora da Copa do Mundo, referenda o avanço não só da engenharia de construção civil, é o que tem de mais avançado na engenharia de construção civil do mundo, é o que tem de mais avançado em projeto arquitetônico, em sustentabilidade, em exemplo também de preocupação com a inclusão social. E creio que dessa forma Brasília reafirma o seu compromisso e a sua vocação, não só como sede da Copa do Mundo, mas também como sede da Copa das Confederações. No último mês foram iniciadas as instalações da tubulação de água e esgoto, da parte elétrica e dos ramais de telefonia. O acabamento também já começou a ser feito. A intenção do governo do Distrito Federal é receber a abertura da Copa das Confederações em 2013 e o maior número de jogos da Copa do Mundo em 2014. O plano do governo é isso, é posteriormente fazer uma licitação internacional, porque esse é um espaço multiuso que a cidade precisa para o seu desenvolvimento econômico. E nesse sentido nós não temos dúvidas que vai ser uma das arenas mais disputadas, porque aqui tem a capital do país, patrimônio cultural da humanidade, aqui tem a maior renda per capita do país, a quarta cidade em população do Brasil e, portanto, esse espaço aqui será um espaço de oportunidades e mais uma arena para o desenvolvimento econômico do Distrito Federal. Além da visita ao Estádio Nacional de Brasília, o ministro do Esporte está visitando as obras em todas as outras cidades e sede da Copa do Mundo de 2014. Brasília e Fortaleza são os dois que têm o calendário mais avançado em relação ao cronograma previsto. Os dois estão com mais de 50% das obras já concluídas. O ministro Aldo Rebelo também disse que todos os estádios que vão ser utilizados na Copa das Confederações em 2013 vão ficar prontos dentro do prazo. A competição reúne as seleções campeãs de cada continente e vai ser aqui no Brasil em junho do ano que vem. Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte e Rio de Janeiro já estão confirmadas como sedes dos Jogos. Salvador e Recife aguardam decisão da FIFA para serem incluídas no torneio. Mais de 100 milhões de consumidores receberam indenizações por terem a energia elétrica de suas casas interrompidas por falhas das concessionárias no ano passado. No total, as operadoras desembolsaram 385 milhões de reais para ressarcir quem foi prejudicado. Os policiais da Força Nacional de Segurança Pública vão proteger defensores dos direitos humanos no Amazonas e no Pará, que recebem constantemente ameaças de morte. Na região, existem várias denúncias de violações de direitos humanos e também de agressões ao meio ambiente, feita por madeireiros. Para combater crimes na fronteira norte do país, Exército, Marinha e Aeronáutica se juntaram a outros órgãos federais, como Força Nacional e Polícia Federal, na Operação Ágata 4, coordenada pelo Ministério da Defesa. No último sábado, aviões da Força Aérea destruíram uma pista de pouso que servia ao garimpo ilegal. Parece cena de filme, mas o ataque da Força Aérea Brasileira foi real. Os aviões utilizaram quatro bombas com mais de 200 quilos cada uma para destruir uma pista clandestina que era utilizada pelo garimpo ilegal. A Operação Ágata 4 começou no início de maio e tem foco nas regiões de fronteira com a Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Assistência social, serviços eleitorais e assistência à saúde também fazem parte da operação. Atendimentos médicos, odontológicos e diversos tipos de exame, como teste rápido de HIV e mamografias, estão sendo oferecidos às comunidades ribeirinhas. Quase 9 mil militares estão envolvidos na Operação Ágata 4. Até agora foram identificadas 10 pistas clandestinas na Reserva Indígena Yanomami. Sete garimpeiros foram detidos e encaminhados para a Polícia Federal. Cerca de 600 animais silvestres foram devolvidos à floresta e 25 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos. Há menos de um mês da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20, a atenção está voltada para a segurança e defesa do evento. Além das Forças Armadas, todos os órgãos de segurança pública federal estarão envolvidos. Ao vivo, o repórter Adilson Mastelari tem os detalhes. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. E tudo isso implica em uma mega estrutura e logística envolvendo União, Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro, todos integrados no mesmo esforço. E foram oito meses de muita preparação e para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com o Coronel João Batista Estevô, da Subchefia de Operações do Ministério da Defesa. Agora, então, está na etapa conclusiva de todo esse processo. Exatamente. Durante esse período, tanto o Comitê Nacional de Organização quanto o Departamento de Segurança da ONU foram apresentar as suas demandas de segurança e defesa. O governo federal atribuiu ao Ministério da Defesa a coordenação e integração de todas as medidas de segurança e defesa relativas à Conferência Rio Mais 20. Então, não só as atividades policiais características e peculiares da Polícia Militar, da Polícia Civil, como também a participação da Polícia Federal nas atividades de segurança de chefes de Estado, suas comitivas e outras autoridades, nós teremos também ações específicas e típicas de defesa. Seria a defesa cibernética, a defesa aeroespacial e controle de espaço aéreo, a defesa de área marítima. Nós temos ainda a defesa de infraestruturas estratégicas, ainda a manutenção de uma força de contingência e um efetivo para a defesa contra a terror. Todas essas medidas, na verdade, estão sendo já concluídas. E tudo isso envolve um efetivo humano muito grande, além dos equipamentos, veículos de todas as forças e de polícia? Sem dúvida. Além dos efetivos policiais do Estado do Rio de Janeiro, da própria Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro e os órgãos do Ministério da Justiça, como a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, nós teremos cerca de 10 mil homens do Exército, 2 mil da Marinha e cerca de 800 da Força Aérea trabalhando na segurança do evento. Inclusive, apesar do nosso país ter uma cultura de paz, tem uma preocupação, inclusive, com ataques terroristas. Sem dúvida nenhuma, nós temos uma força constituída pela integração de órgãos federais, da Polícia Federal, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, preparados e bastante especializados para essa possibilidade. Certo. Muito obrigado pela entrevista. Nós voltamos ao estúdio. Renata. Obrigada pelas informações, Adilson. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite. E a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente na NBR, A TV é do Governo Federal.